E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo. Aqui na questão nós temos o seguinte, nós temos um bloco retangular composto por seis blocos pretos e mais seis brancos. Ele pergunta o seguinte, que nós estamos vendo esse bloco de frente e ele quer saber qual será essa vista por trás. Pergunta, dentre essas alternativas, qual será a vista posterior? Então pessoal, olha, para a gente resolver esse problema, nós vamos nos concentrar neste primeiro andar. Só com ele a gente vai conseguir já resolver esse problema. Olha bem, nós temos blocos pretos, nós temos seis desses blocos. E nesta figura, nesta frontal, nós vamos ter um, dois, três, quatro. Então, nós não estamos conseguindo ver dois desses blocos. Novamente, nós temos seis desses blocos e a gente consegue visualizar aqui quatro deles. Então, dois deles não estão aparecendo. Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos agora desenhar esse bloco aqui de baixo e começar a fazer questionamento em cima dele. Então, pessoal, olha, nós estamos mais concentrados nesse primeiro andar. Então, este bloco aqui é preto. Este bloco é preto. Também é preto. Este bloco. Este é branco. Este aqui também é branco. O que acontece? Esses outros dois, este e este, por enquanto, nós não sabemos qual será a cor, tá? Só para ficar muito claro, eu estou trabalhando apenas com este andar, tá bom? Este aqui vai ser preto. Este bloco vai ser preto. E este aqui vai ser preto também. E nós temos dois desses blocos que são pretos, mas nós não conseguimos ver. Então, a conclusão é que realmente este aqui é preto e este aqui é preto. Dizendo de outra forma, nós temos dois blocos pretos que nós não estamos conseguindo ver. E esses dois blocos pretos é exatamente este e este aqui. Então, nesse primeiro andar, nós vamos ter o seguinte, olha, vamos ter esse bloco preto e esse bloco também preto. Ou seja, nós vamos ter toda essa lateral de blocos pretos. Então, finalmente, este primeiro andar, nós vamos ter todo esse lado vai ser preto e aqui também preto. Então, olha, isso nós estamos vendo a vista frontal. Agora, vamos ver essa vista traseira. Então, olha, este aqui seria a vista traseira. Então, o que acontece? Todo esse lado seria preto. Então, toda essa faixa seria preta. Com isso, nós já podemos descartar o B, o C e o D. Então, ele poderia tanto ser a letra E, que é esta aqui, ou ainda a A. Agora, vamos falar sobre esta peça. Olha, quando eu olho aqui de trás, esta peça, no caso, ela também vai ser preta. Então, isto aqui é preto e isto aqui também é preto. Então, esta vista de trás, nós teríamos tudo isto aqui preto. Então, nós vamos excluir, já que isto aqui não é preto, ele não é a letra E. E, no caso, nós vamos ter a letra A como resposta correta. Toda esta linha aqui seria preta. Então, pessoal, olha, esta é a resposta e a gente se vê nas próximas questões. Até mais! Então, olha, esta foi a resolução de mais um problema da Olimpíada Brasileira. Nós queremos saber a sua opinião. Então, vai lá nos comentários e coloca, diz o que você está achando, como é que você está pensando, como é que você está vendo a resolução destas aulas. Nós queremos também agradecer a cada um de vocês pela audiência. Então, olha, é isto e a gente se vê nas próximas questões. Até mais! E aí E aí E aí